E recebereis poder, 17 de março, harmonia, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Efésios capítulo 4, versos 3 e 4. O Espírito Santo trabalhará com o consagrado instrumento humano, pois este é o propósito de Deus. O Senhor abriu uma porta entre o céu e a terra, que poder algum poderá fechar. Ele convida cada ser humano a ser puro, santo, santificado, a fim de que possa ser realizada a obra para este tempo. Quando o povo de Deus se colocar na devida relação para com ele e uns para com os outros, haverá plena concessão do Espírito Santo para a combinação harmoniosa de todo o corpo. Nada enfraquece tão evidentemente uma igreja como a desunião e a contenda. Coisa alguma combate mais contra Cristo e a verdade do que este Espírito. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 20. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Tiago capítulo 3, versos 11 a 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco. Antes, seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 12, versos 12 a 15. Enquanto estivermos neste mundo, precisamos estar ligados uns aos outros. A humanidade está entrelaçada e interligada com a humanidade. Como cristãos, somos membros uns dos outros. O Senhor nos fez assim, e quando vem desapontamentos, não devemos pensar o pior uns dos outros. Somos membros individuais do corpo geral. No desamparo e no desapontamento, estamos pelejando os combates da vida, e o Senhor quer que nós, como seus filhos e filhas, a quem ele chama de amigos, ajudemos uns aos outros. Isto deve fazer ser parte de nosso trabalho cristão prático. para aben Georgia. E aí E aí E aí